E a Polícia Rodoviária divulgou os números da Operação Natal realizada neste ano em cerca de 1.500 quilômetros de rodovias na região de Presidente Prudente. A fiscalização, que foi realizada entre os dias 22 e 25 de dezembro, apontou um aumento de 50% no número de acidentes com vítimas em relação ao mesmo período de 2016. No ano passado, foram 10 vítimas. Já este ano, o número subiu para 15. As autuações por embriaguez ao volante cresceram em 9,9%. As infrações por falta de uso do cinto de segurança foram as que tiveram maior alta, com 128,25%, passando de 35 autuações para 80%. Bastante, hein? A próxima operação prevista será no feriado do ano novo.